Mesmo que aos cacos podemos construir algo novo, desconstruindo para construir. Esta é a mensagem da grande artista Larissa de Souza. Ainda falando de mulheres extraordinárias, nos inspiramos através de suas obras em que vivencia a pintura como resgate da memória. Ela usou a técnica do mosaico, técnica muito antiga, muito utilizada na arte bizantina, mas desta vez com outro sentido, bem contemporâneo, mas ao mesmo tempo ligado à memória. Larissa de Souza diz que os caquinhos do azulejo, que tem o significado de uma história fragilizada, quebrada e que quando resgatada essa história, juntamos os cacos de algo quebrado, destruindo para construir algo novo. E como diz Rosana Paulino, arte negra não é moda, não é onda, é o Brasil. E como diz Rosana Paulino, arte negra não é o Brasil.